O Sagrado Feminino, gente, ele é uma filosofia, não é nova, é bem antiga, tá? É uma filosofia em que nós, mulheres, tá? A gente busca os ensinamentos sobre o nosso corpo, sobre o nosso emocional e sobre os nossos ciclos. A gente começa a prestar mais atenção em nós mesmas. E também buscando uma forma de harmonizar o nosso corpo, o nosso emocional e os nossos ciclos com a natureza. A natureza em geral, tá, gente? Harmonizando com a Terra, com a Lua, principalmente a Lua, com a água, com o ar, com o sol, com tudo. A partir do momento que a gente adentra nesse Sagrado Feminino, a gente começa a prestar mais atenção nos elementos da natureza. E como eles fazem muita diferença pra nós, mulheres. Quando nós, mulheres, passamos a nos desligar mesmo um pouco ali do mundo tecnológico, um pouco da nossa rotina. Ou seja, buscar mesmo o nosso conhecimento, interiorizando, percebendo mais o nosso íntimo, os nossos instintos, as nossas vontades, os nossos ciclos. E quando eu falo ciclos, gente, são ciclos menstruais e ciclos também de gestação, tá? Essas mulheres e nós, mulheres, a gente começa a relatar que o mundo à nossa volta. E também o nosso mundo interior, ele muda e começa a mudar pra muito melhor. E eu acho mais engraçado que quanto mais a gente começa a buscar o Sagrado Feminino, mais a gente começa a amar e a entender todas as mulheres que estão mais próximas de nós. Porque a gente vê um pouquinho da gente em cada uma dessas mulheres que estão aí próximas do nosso ciclo. Isso é sensacional! Então, vamos lá!